Música 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 Era traficante, olha o que ficava nesse vídeo aqui A ideia do cara Música 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 Vou encostar o barco aqui Só entrar o parque, QTH Ô viaturo encosta ali do lado direito ali por gentileza Só para estacionar o barco Bora Só estacionar a... Segue aí por gentileza Aqui ó Tem uns caras brigando aí ó Olha aí o rapel na frente Tem uns caras brigando aí ó Meu, passei por sirene aqui Liga a sirene Olha os caras brigando ali na frente aqui ó No meu QTH Aqui ó Já dei um tiro para cima Vou puxar a doze daqui ó Acertei Mete e tira Mete e tira Mete e tira pra cima Tem só o pessoal atrapalhando Ah, aqui é o nosso posto né É, aqui é o posto da Porta Verde aqui É, aqui é o posto da Porta Verde aqui Onde é que estavam os dois que estavam brigando Já foi sirene, meteu o bala e que já foram Olha o Grier aí no apoio Cadê o... Cadê o nosso helicóptero no apoio Aqui ó Que é o posto da Porta Verde aqui ó Só informando aí tem um indivíduo dentro da água positivo Tem um indivíduo, vamo lá ver Entrando o barquinho só, vamo lá ver Vamo lá ver Fazer uma ronda aí Vamo a caça É, um indivíduo de blusa preta Positivo Positivo Será que ele pulou pra cima? Tem água e terra em água Vamo fazer uma... Eu acho que ele subiu por aqui em ó Tem uma escada aqui ó Vamo ver aqui Vamo puxar É, essa equipe achou uma bolsa com droga Alguém veio vim buscar, acho que era ponto de encontro A gente tem que achar o autor de quem vim buscar Esse barco aí Outro posto aqui da Força Verde ali não Indivíduo no visual Positivo? Tá pinoteando a pé Vamo voltar, vamo voltar Esse barco vai virar uma, vai virar uma Caramba Tá correndo no parque Positivo? Correndo a pé Positivo Caramba, entrou nas árvores Tô visual, visual, visual Tá correndo pra principal Pegou principal Tá pela calçada correndo Positivo? Positivo Só tem que pegar viatura Vai, 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 vai Tá correndo do helicóptero fila da mãe Vai, 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 vai Tô indo, tô indo de viatura Puxa lá que eu vou de barco lá Tá no visual? Se embrenhou entre as árvores Ah, visual, visual, visual De preto Calça jeans É uma jaqueta preta Positivo? Tô indo, tô indo Tá na rua, tá na rua Na rua, tá na calçada Tá chegando a escadaria do Central Park aí Ih, sumiu Nossa, velho, sumiu Evaporou o cara Ó, Fel Filho da mãe Bem Vem ter o QTH que acho já seu, né Que é o QTH no ponto de troca de drogas também Evaporou o cara, velho O cara escapou aqui, hein Tem até entrado num carro, alguma coisa Deixa eu assumir o control da viatura É rapidinho Puxa a nós ali no QTH É um QTH já conhecido pela polícia ambiental lá Sempre tem gente lá Bora lá Ó, Grayr Só dá um apoio pra uma deleo Positivo 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 Abra, 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 Abra Abra, Abra Abra, Abra, Abra Abra Aí o pessoal não abre o mesmo, hein Caramba Tunei aí, né O túnel ali tem um banheiro lá que também é um ponto de troca Estamos passando aqui pelo túnel agora O helicóptero já se encontra pelo QTH, eu ia falando Grier É Grier? Tá com o Grier? Não é não O Grier foi enchendo mais uns quatro anos Agora é outro Tá vendo aquele banheiro ali em baixo, Rafael? Aham Tem que entrar ali em baixo com a viatura ali Tem um jeito de entrar ali Você consegue entrar com a viatura ali? Consegue, segura Então pega o pouso do helicóptero Aqui ó Até o helicóptero só usa ali ó Aqui ó Tá aqui, tá aqui mesmo Nossa, que pouso véi Nossa mano, olha aqui Prepare Cautela Polícia Polícia Uhum Já sei até o que você vai fazer Não é pra foto ainda Vamos lá Fica aí dentro Fica aí dentro Fica aí dentro Fica aí dentro E esse Tem flagrante aqui ó Dentro desse lugarzinho aqui ó Tem bastante flagrante aqui ó Olha o chão Olha o chão O chão cheio de coisa aqui ó Meu, tem um troço aqui mano Puxaram descargo Puxaram descargo aqui mano Acredito nisso Não puxaram descargo Cadê? Vem que vê, vem que vê Vem que vê Meu, cara O que? Vem que vê Olha o chão de troço Nossa Vem que vê Tira uma print disso Caramba Quero fazer uma banana Deixa eu ver nos outros Deixa eu ver nos outros Espera aí Deixa eu tirar uma print aí Aqui Aqui nos outros Tá tranquilo Olha aqui Outro Nossa Vem que olhinha de troço mano Olha ali Tá louco Os caras são muito um porco mano Tá louco Opa Troca o chifre Onde isso? Cautela aí Estão vindo ali Cadê? Tira um pé Indivíduos Armados aí Ali ó Ali ó Tá aqui fora? Tá aqui fora Tavam aqui fora Vários indivíduos Tavam aqui fora Buscar nós aí? É isso? Cadê? Sumiram? Eu escutei tiro mano Eu escutei Meteram o pé? Atirou e correu Cara louco mano Você acha demais Tava interessante Nossa Tava um vi tão da hora mano Tava um vi tão da hora mano Tava Right Tava